Bom dia para a nossa comunidade da TV 247 aqui no YouTube. Eu sou Laís Gouveia e inicio com vocês um boletim 247 hoje, quarta-feira, dia 10 de fevereiro, para falar a respeito das novas mensagens que evidenciam aí as arbitrariedades cometidas por Sérgio Moro. E desta vez ele cometeu quando já estava fora da operação, quando já tinha assumido o Ministério da Justiça de Jair Bolsonaro. E é isso que eu vou compartilhar com vocês nesta matéria, que está disponível no site, e puder dar uma conferida. Moro continuou como chefe da Lava Jato quando já era ministro, e indica a mensagem a Dallagnol. Então, mesmo depois de ser empossado como ministro, Moro continuou mandando na Lava Jato em ação claramente legal. Mensagem indica que ele dava ordens a Dallagnol no caso, pedindo informações sobre acordos de cooperação internacional. O pedido do ex-juiz consta em perícia, contratada pela ex-defesa de Lula, que foi protocolada no STF. Então, o ex-juiz Sérgio Moro já fazia parte do governo de Bolsonaro como ministro da Justiça e continuou a se portar como chefe da Lava Jato, o que era extremamente legal para a condição dele, como juiz e ainda mais como ministro. A mensagem dele revelada agora mostra como ele deu ordem ao procurador Dallagnol, então chefe formal da Lava Jato, pedindo informações sobre a relação entre o Brasil e outros países em acordos de cooperação internacional. O pedido foi enviado por meio de aplicativo de mensagens às vésperas da participação do ministro, e o tema era sua participação em um debate sobre corrupção e o uso da tecnologia no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, em janeiro de 2019. Então, os diálogos eram assim, 22, 23 de 20 de janeiro, Deltan conversou com um colega identificado Douglas PRPR e encaminhou uma mensagem do então ministro Moro. Estarei em Davos nesta semana. Pode me dizer, suscitamente, com quais países ainda temos dificuldades com cooperação? Hong Kong, por exemplo, forneceu aquelas provas? Você descobre e me passa, por favor? Então, de acordo com os juristas, Moro buscou a informação de forma ilegal, porque o próprio ministério possui um órgão responsável por cooperação internacional. Então, essas novas mensagens evidenciam o quanto Moro tratava a Operação Lava Jato, mesmo após ter saído da Força-Tarefa, como um clube de amigos que ele liderava esses amigos. Manda fazer isso, faz aquilo, quero saber disso. Então, o Dallagnol aí se portava como um cavalinho operando através de Moro, mesmo após a saída dele. E todo mundo sabe a saída dele para assumir o Ministério da Justiça. Foi a partir do momento que ele sentenciou Lula na Lava Jato, no âmbito da Lava Jato, de forma arbitrária. E Lula, desta forma, perdeu seus direitos políticos e não pode disputar o pleito eleitoral de 18. Momento esse que ele encontrava na frente das pesquisas. Desta forma, Lula teve que se retirar do processo, Moro na dor de braçada com Jair Bolsonaro, e na sequência o golpe ficou evidente quando ele assumiu o Ministério da Justiça, mas continuou mandando na Operação Lava Jato. Neste momento, Lula tenta recuperar seus direitos políticos. Afinal de contas, todo o processo que o sentenciou foi arbitrário, não possui provas. Então, a luta neste momento é para que as sentenças de Moro sejam anuladas no âmbito da Lava Jato. E Lula tem aí seus direitos políticos recuperados a partir desta ação do STF. Então, tanto no sítio de Atibaia, quanto também no triplex do Guarujá, é notório, são inconsistentes, não tem nenhum sentido sentenciá-lo por essas provas que não existem. Este foi o seu boletim, a gente volta com novas informações em breve. E, é claro, torne-se um membro da TV 247, se inscreva. Precisamos muito de vocês para fortalecer sempre a nossa mídia independente. Eu fico por aqui.